Ricardo Quaresma desolado, tragédia na Turquia. Ponto e vírgula Ricardo Quaresma assinou uma mensagem de força ao povo turco na sequência do forte sismo que abalou o sul do país. Assim como a Síria, e que provocou a morte a pelo menos 1400 pessoas. Ponto e vírgula o jogador português que, já alinhou no Besiktas e também no Casimpasa diz, que as suas orações estão com as famílias das vítimas. Ponto e vírgula quero expressar toda a minha solidariedade para com o povo turco nestes momentos difíceis que estão a atravessar. As minhas orações estão com as famílias das vítimas, escreveu Ricardo Quaresma na rede social Instagram. Ponto e vírgula segundo a imprensa desportiva, o futebolista ganês Chris Chanatsu, que alinhou pelo Rio AVI e pelo FC Porto. Há cerca de uma década, e que representa atualmente o Adai Expor, da cidade de Adai. Uma das mais afetadas, está desaparecido. Ponto e vírgula o sismo na Turquia já é considerado um dos mais mortíferos do último século. Ponto e vírgula o sismo na Turquia já é considerado um dos mais mortíferos do último século. Tchau, tchau.